Amor Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada Me venha sem saber se sou fogo ou se sou água Amor, meu grande amor, me chegue assim bem de repente Sem nome ou sobrenome, sem sentir o que não senti Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço A vida do teu filho, desde o fim até o começo Amor, meu grande amor, só dure o tempo que mereça E quando me quiser, que seja de qualquer maneira Enquanto me tiver, que eu seja a última e a primeira E quando eu te encontrar, meu grande amor, me reconheça Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço A vida do teu filho, desde o fim até o começo Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço A vida do teu filho, desde o fim até o começo Que tudo que ofereço é meu calor, meu endereço A vida do teu filho, desde o fim até o fim até o fim até o fim